A Ana Paula, 42 anos, e a Neide Sônia, 48, estão entre as mais de 20 garis de Pato Branco que nesta semana receberam tratamento especial das acadêmicas de estética da Unidep. Em função da pandemia, todo o trabalho de embelezamento é feito com as máscaras, levando-se em conta o distanciamento. Esse é um projeto de responsabilidade social, projeto de extensão do curso de estética da Unidep, onde nós objetivamos levar para a comunidade o que foi aprendido aqui, na nossa instituição, no nosso curso, como forma de bem-estar, de beleza, de qualidade de vida, porque a estética vai além da beleza, ela engloba muita qualidade de vida e bem-estar. Esta é uma ação que vai ser realizada com frequência para valorizar as responsáveis pela limpeza de Pato Branco. Então, essa é uma das ações que nós pretendemos fazer com o passar do tempo. Sem dúvida, virão mais em outras esferas também, para que todos se sintam bem no ambiente de trabalho. Se sentindo bem no ambiente de trabalho, sem dúvida, as coisas ficam mais fáceis e o trabalho é executado com uma qualidade cada vez melhor, muito melhor do que já é, sem dúvidas. Para as acadêmicas, um momento de pôr em prática a teoria recebida em sala de aula. Mas o gesto vai além, cria relações e sentimento de realização. A gente vê o quanto elas ficam felizes, é muito importante deixar essas mulheres ainda mais bonitas. E, nossa, sem explicação, fico até emocionada. Então, está sendo bastante especial a gente embelezar elas, deixar elas bonitas, felizes. E aí vocês saem também um pouco da teoria e vão para a prática. É verdade, a gente consegue praticar mais e ajudar elas a ficarem bonitas. Para as garis, estes são momentos super especiais. Porque a gente está sendo valorizada, né, para o nosso trabalho. Esse é um tipo de homenagem para a gente também, eu acho, uma coisa assim. Para a gente é bom. A gente quase não tem muito tempo para a gente se cuidar, né. Descer é muito bom. A gente está muito feliz por isso. A gente quer agradecer muito as pessoas que estão fazendo isso por nós. Eleva a autoestima. É bom para a gente, né. É um momento importante. Porque assim, nós nos sentimos que alguém, pelo menos, pensou em nós. Normalmente, sempre é outras pessoas e agora alguém pensou fazer o projeto para a gente.